Pô, é muito fácil pra não mim. O cara já comentou que esse cara aí é cheat, hein? Esse... Paz aí. Ih, viado. Sem MD3, né? Gel, gel. Esse cara é cheat, mano. Sacola, só arruma as leveduras pra nós com cheatado. Viado, cheatado é mais da hora de ganhar, mano. É mais disputado. Ótimo. Entrou o caso. Crespo! 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 Não é fácil. Já pra estraze aqui. Vou... Vou desistir. BBT1? Ah... Cai pro outro. Ah, não foi três. Ah, não foi três,éo. Ah, né? First Blood! Crespo! Crespo! Comigo, velho. Comigo! Ele tá ali, viado. Aí foi F. Na hora que terminar aqui eu vou ensinar pra vocês, troca como é que faz o golpe. Vai de gelo aqui Como é que bota o código? Estranho comigo Tem gel Eu gasto três gelos e não vou me explodir Tá virando em mim, tá virando em mim os dois Virei pra tu, foda-se Ai mano, tomei o copo mentiroso Hack Só rilou, só rilou Só rilou o que rapaz? Pula na mira Dele Direitinho Ah, que isso viado Meu Deus sacola Como, como, como mano Meu Deus sacola Como, como, como viado Como é que tu cai pro cara ali viado Ah, eu também não sei Marolou, marolou tropa Tu tem que ver como eu caí viado Esse cara é o melhor viu Não deu nem tempo de mandar a mão vizinho, deu uns peitinho Moleque, tava mandando a mão vizinho pra um lado e pro outro pra pular no cara Ah, esse cara tem muita viado Esse cara é estranho mano Aí, o cara dá o primeiro tiro capa, ele é muito bom Tá sem gelo esse cara Tá sem gelo esse cara Tá aqui mano, foi muito Aham Não, 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 tá O direito e o meio Ele tá sem gelo, os dois eu acho Ele tá sem gelo, os dois eu acho O da placa deve ter um, mas o que tá com você tá sem gelo Ele tá sem gelo Doido Em backtracking Ele vai parar a mira pro outro Vai jogar tudo na visão Pro capinha Dois peito Daí, peraí Tô lá na mira de esquerda aqui Lá esquerda não vou não Esse aqui é, esse aqui é, o Stade É só aqui Tu fez merda Quase que tu me fode lindo tá esse cara pulou eu fiz gel ele vai pular pulou de capa detec não adianta ser essência e ser burro não adianta ter shitado e ser burro se precisasse de essência pra ganhar alguma coisa o baque nunca ia ganhar nada que isso cara para de carpar mano fiquem com essa reflexão tropa peraí vou tomar agulha aqui morre todo sacola que isso cara toma pra quem não ta dando tapa tomou 3 o valeu bora sacola vê se não fica na base menos 120 dá para salvar menos 120 120 vou te chegar o 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